Fala pessoal do YouTube sejam bem-vindos ao canal eu sou Marcelo e estamos no preview da próxima atualização estamos na mk2 no preview da mk2 é eu não sei se eu realmente deveria fazer um vídeo a respeito tá mas como é que eu posso dizer eu vou fazer uma série na verdade né desse desse preview porque eles iniciaram os preview três semanas eles aumentaram né o prazo né agora são agora são três semanas e com isso vai ser um tempo muito maior de testes né uma semana a mais aí de testes e tudo mais então vamos dar uma olhada aí no que eles já liberaram para gente aí de início né deixa eu pegar aqui a telinha aqui ó vamos dar uma lida aqui no que no que nos foi nos que nos foi apresentado né eu coloquei no google translator tá para facilitar as coisas aí é olá astro amigos upgrades de qualidade de vida continuam sendo lançados enquanto nossa equipe vasculha suas listas de erros e revisa todos os comentários que você nos deu aqui nos fóruns e nos fóruns né também ainda estamos trabalhando duro para melhorar o desempenho e os sistemas dos jogos esperamos que sim né porque todo mundo sabe que quando chega no late game fica realmente complicado o jogo um alto nível de foco na quality of life mk2 foi direcionado para adição de ferramentas para ajudá-lo a entender o trabalho que os duplicantes estão fazendo em torno da base e como estão se movendo através dela também adiciona mais tefatos espaciais para você exibir em seus pedestais e algumas novas empolgantes atualizações para os recursos do pode de impressão e claro eliminando todos os tipos de erros e falhas graças aos seus relatórios duvido muito duvido muito que eles tenham eliminado tá é a segunda parte ela não importa muito que eles vão falar vamos direto aqui porque interessa né é mais uma vez tá eu acho que essa atualização essa é essa é a quality of life tá sendo um grande embuste tá eles estão utilizando aí a quality of life pra pra dizer que vão focar em certas coisas no jogo aí mas na minha opinião tá sendo um verdadeiro embuste aí porque eles não estão fazendo praticamente nada na minha opinião essa é a realidade tá é pouca coisa tá mudando no jogo eles estão adicionando comparado com as atualizações anteriores tá não tá mudando quase nada tô bem como é que se diz assim desapontado com a com as atualizações tá tô bem desapontado mesmo mas vamos aguardar né né eles estão fazendo aí vamos lá vamos dar uma olhada nos filtros aí vamos começar aqui com o print pod né que é a impressora né agora pode imprimir objetos que não sejam duplicantes para dar a sua colônia esse pequeno impulso extra é mas eu acho que é tá um pouco desbalanceado esse impulso tá aqui por exemplo quando chega um novo duplicante você tem quatro opções agora tá quatro opções dessas quatro opções pelo menos uma vai ser algum material no caso aqui veio um ovo de mucura e veio três ovos de dreco tá e dois duplicantes então pelo menos uma das opções sempre vai ser um objeto só que às vezes o objeto é meio duvidoso que nem eu já vi vir quatro toneladas de gelo a menos 40 graus imagina isso no early game é duas toneladas de água 9 graus que mais o pessoal imprimiu aí é 500 quilos de aço imagina 500 que você já ter 500 quilos de aço já desde o início do jogo vou imprimir aqui os três ovos de dreco só para vocês verem como é que tá animação é pode coloquei para rejeitar imprimir aqui falar tá vendo tem um parece um um objetozinho aqui ó tá vendo tá lá e ele imprime e já sai com os ovos dentro tá aí aí tem três ovos aqui de dreco aqui disponível para a gente agora e a a fora isso não tem nada demais tá você tem quatro opções e pelo menos uma delas vai ser um objeto tá essa é a parte da da impressora pelo que eu vi até agora é atualização mais interessante tá adicionou uma nova prioridade a ferramenta priority né isso fará um recado de prioridade mais alta e colocar a base no modo de aleta vermelho até que seja concluído tá essa nova prioridade quando você aperta a tecla p aqui ó tá vendo além de do 1 ao 9 você tem essa nova aqui que é o que essas duas exclamações aqui só que ainda não tem tecla de de atalho para ela tá ainda não tem tecla tem que ser obrigado a clicar nela quando você define essa prioridade aqui para determinados itens a lá tá vendo duplicantes ficam desesperados para fazer essa tarefa e é fica no alerta vermelho até que eles façam só que eu não entendi muito bem porque que fica soando o alerta vermelho né achei desnecessário mas vou voltar aqui ao normal beleza mas não desabilita né ai desabilitou ok tem um pouquinho de terra poluída ali deixa eu fazer umas composteiras aqui só para não ficar subindo oxigênio e refinar né tô e duas composteiras aqui e aí beleza vamos para a próxima a próxima aqui vamos ver é adicionado uma nova tela lateral para os duplicantes que mostra todas as tarefas que eles podem executar e em que ordem elas serão executados eles não tem muita coisa que fazer aqui então eles estão é sem tarefas aqui né mas por exemplo a Rita tá vendo ela vai relaxar e depois ela vai operar o bebedouro tá vai ou ela vai encher o bebedouro ou ela vai usar o bebedouro acho que ela vai usar o bebedouro né tá vendo aí tem essa lista aqui ó listas do que fazer tá essa nova lista aqui que eles estão se referindo ali tá é bom para o próximo não tem muita coisa tá não se animem não porque pedir de construção não tem nada tá não tem nada se você tava esperando algum item novo aí alguma coisa nesse sentido tá por enquanto ainda não adicionaram nada vamos esperar as próximas semanas aí normalmente eles vão liberando aos poucos né na área também de trabalhos aqui não tem nenhuma novidade tá não sei se alguém tava esperando algum trabalho novo aí também não vai ter beleza por isso aí enquanto temos essa área aí é adicionar uma nova guia errands né que são tarefas né é para edifícios ou outros objetos em breve ou dizem que vão entrar novos edifícios né já estão avisando que mostra mais tarefas que mais tarefas estão disponíveis e quais duplicantes podem trabalhar nessas tarefas tá então por exemplo aqui a composteira tá vendo aqui ó tem a aqui ó errands tá vendo agricultura ou suprir tá é o que é o que manda aqui né nesse é para operar esse objeto aqui e aí tem mais objetos né por exemplo se eu clicar na impressora tem na impressora tem mas não vai ter nada né na impressora e mais temos aqui a estação também não tem nada na para fazer nela tá não é que não tem não é que não tem nenhum nenhuma tarefa nela que não tem nada para fazer no momento tá lá tá vendo é suprir operar ou suprir tá isso aqui é no caso da manutenção né porque só tem entrada né de é de gás né no gerador é hidrogênio então adicionar essa nova aba aqui né que a aba de tarefas não sei se eles vão traduzir como tarefa mesmo isso é o menu relatório agora mostra um detalhamento mais preciso e melhor categorizado de onde os duplicantes estão gastando o seu tempo é o relatório quase ninguém usa né lá no começo lá quando eu iniciei os vídeos de onde mostrar pessoal como verificar o relatório né mas hoje em dia praticamente o pessoal esquece disso aqui esquece que tem isso aqui tá cada ciclo vira um relatório você pode observar a quantidade de oxigênio calorias energia essas coisas você pode observar todos por relatório tá vamos ver que tem mais aqui é o menu relatório agora mostra os quadros recados foram criados e concluídos a cada dia agora mostra quantos recados foram criados e concluídos a cada tá é a mesma coisa lá não tem muita informação não que seja relevante para quem tá tá jogando realmente né notificação long community é times se os duplicantes tiverem uma alta porcentagem de tempo de viagem um dia acho que é isso acho que isso vai aparecer aqui tá acho que essa informação vai aparecer aqui quando o duplicante é tiver um um tempo muito longo de caminhada até executar sua tarefa provavelmente vai aparecer aqui nessa área aqui a gente vai ver mais durante o jogo né vou ver aqui o que mais novos artefatos podem ser retornados de missões espaciais seja por astronautas ou turistas espaciais exíbal em pedestais para alta decoração vamos ver aqui se a gente consegue observar esses novos materiais aqui na parte de invocação voltar aqui deve ser especial não não tem nada aqui na parte especial equipamentos também não tem nada e plantas também não tem nada de novidade industrial também não tem nada de novidade comida também não tem nada de novidade é felizmente então e se for numa cidade provavelmente que é que você já tenha os foguetes prontos provavelmente você não vai conseguir ver esses nossos materiais então só nessa cidade novas que eu acho que você consegue trazer esses novos materiais de decoração aí infelizmente então acho que não vou conseguir mostrar para vocês aqui nesse mas depois a gente vai ver pode ficar tranquilo que depois a gente vai vai conseguir ver isso aí talvez no próximo vídeo já nessa base aqui mesmo já consiga lançar um foguete e dá uma olhada nessa aqui é uma base que eu fiz toda no no modo debug tá os ovos agora também podem ser colocados em pedestais vamos dar uma verificada nisso aí isso aí a gente consegue fazer agora tem três ovos de dreco ali vamos fazer aqui cadê três pedestais e e vamos colocar os ovos aqui caramba tem uma infinidade de coisas agora aqui né povo de dreco não posso copiar as configurações é nada demais né só pode exibir os ovos agora se eles ficam incubando sei lá se eles ficam incubando não dá para saber decor mais 11 sem muita novidade como eu falei bem morna tá bem morna primeira impressão da do mk2 tá vamos aguardar para ver né normalmente sai mais coisas aí depois mas não me surpreendeu tô bem decepcionado mas vamos aguardar né a parte da impressora achei interessante tá vai mudar muito aí o early game né porque vai deixar o early game bem mais como é que eu posso dizer aleatório mas facilitou tá serviu para facilitar realmente não tem é inegável que vai facilitar imprimir itens porque nem sempre você quer pegar um duplicante tá mas o item normalmente você vai pegar não importa se você tá querendo ele ou não item normalmente você vai pegar tá então por enquanto é o que tem para mostrar aí o restante são correções tá não é são correções é corrigido uma falha quando os duplicantes tá são só correções tá é difícil transferir a quantidade correta de material refrigerante né nas refinarias aí eles mexeram eles mexem direto na refinaria né o problema é que eles nunca conseguem acertar tá agora o ovo de é de vagalume solar pode ser quebrado no na quebradura de ovos né é puffets não deve mais ficar preso ao e tentar fazer cocô abaixo de um teto muito alto são só correções do que havia de errado né mas só é muita coisa de errado que tem no jogo ainda tá que a gente deixa passar porque não vê agora volta a mostrar o planeta quebrado lá atrás é não é ataque ó importante tá o pet fighting do duplicante é agora foi executado e é executado em multi threads tá então é não é mais para otimização do jogo está que é o pé que que é o pet fighting do duplicante é isso aqui ó mostrar navegação isso aqui é o pet fighting do duplicante tá são todas as áreas que ele pode chegar tá aquele que ele tem que ele pode chegar no caso aqui a pé né e quando põe os trajes de voo você sabe que isso aqui fica infinito né todas as áreas ficam disponíveis é isso é o pet fighting tá ele de segundo dizer ali agora é multi thread né então é vai acredito eu que isso vai ser operado é por eles vão liberar né vários núcleos aí do do seu processamento do seu computador para operar isso né porque isso é um problema seríssimo no jogo atualmente né que é exatamente a parte do processamento do que tem na tela né e do que os duplicantes vão poder mexer e tal e boa parte do lag vem da quantidade de material no jogo e do que fica acessível para os duplicantes mexerem né vamos aguardar aí né a quality of life tá bem morna desde o início aí a primeira parte da mk1 foi bem achei bem fraca tá nem fiz esse vídeo tá vamos ver o que a gente espera dessa próxima aqui então a gente se vê no próximo vídeo aí da da mk assim que lançar alguma alguma atualização relevante né eu volto para essa base aqui a gente dá uma verificada beleza então a gente se vê no próximo vídeo aí da mk2 valeu e falou é isso aí pessoal se você curtiu não esquece de deixar aquele like se ainda não é inscrito inscreva-se no canal dá aquela balançada no sino para ativar as notificações e compartilhe nas suas redes sociais aquele abraço e até o próximo vídeo